E oi todo mundo! Quanto tempo eu não apareci aqui no canal Sinto dar umas explicações pra vocês Eu fiquei bem sumida porque Eu tô com alguns problemas É... emocional, coisa assim Então eu tô cuidando da minha saúde Então esse mês de julho eu deixei Só pra assim, me cuidar Passar um tempo com a minha família Desculpa a cara, né? Enfim, tô aqui Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês Que vocês têm me pedido muito, 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 muito mesmo É sobre os meus piercings e minha tatuagem O primeiro piercing que eu fiz foi esse daqui do nariz Ó, peraí Esse aqui do nariz Eu fiz quando eu tinha 12 anos, se eu não me engano Eu tinha 12 anos E como eu era menor de idade ainda Minha mãe teve que ir lá no estúdio Assinar um papel Dizendo que ela tava ciente Ela era responsável por mim e tal E eu fiz o furo Furei o nariz e tal A dor desse piercing é tranquilo Porque é bem fininho, ó Uma agulha, como vocês podem ver, é uma agulha bem fininha É, bem tranquila Então, coisa assim, sei lá 30 segundos, acabou Desse lado aqui Ai, tadinha Caiu nela O gato saiu correndo Opa, fofinha Que dó Mano, vai quebrar essa porra de celular Meu segundo piercing Foi do umbigo Eu tenho esse piercing aqui no umbigo Esse foi meu segundo piercing Eu fiz no começo desse ano Eu tava com 18 anos ainda É... Eu sempre achei bonito Mas eu tinha medo E aí eu falei Ah, quer saber? Vou fazer Furei Fui lá, furei E assim Sobre dor A dor dele Eu não senti dor Assim, na hora de furar Eu senti mais a dor na hora de passar a joia Queima Queima muito Mas é tranquilo também Coisa assim, rapidão Trabalho Vive inflamando Doe bastante O meu doeu durante 2, 3 meses Ficou doendo muito Ele cicatrizar É de 8 a 12 meses Então são quase 1 ano Pra cicatrizar O meu Eu consegui fazer cicatrizar Tá perfeitinho aqui Inflamou uma vez só Mas eu consegui cuidar Bem dele Passando pomada Um monte de coisa E eu tô com ele Já faz uns 6, 7 meses Então tá suave Agora meu terceiro piercing Foi esse aqui Do septo, né Já faz acho que 1 ou 2 meses Que eu furei Gente Se vocês forem perguntar pra mim O que eu achava De um piercing no septo Há 2 anos atrás Eu ia falar Horroroso Horrível Não gostava Acontece que de um tempo pra cá Eu comecei a achar bonito Fui pra Minas Gerais Que eu tenho família lá Falei pra minha prima Falei Ó, você vai me levar no estúdio Pra me colocar um piercing Ela falou Beleza Cheguei lá Coloquei A mulher olhou pra mim E falou assim Olha Esse piercing é um pouco ardidinho Vai doer um pouquinho, tá Vai arder Falei Suave, pode ir Na hora que ela começou A limpar meu nariz Assim Já me deu vontade de espirrar Já foi me dando nervoso Ela falou Rapidão Falei Tá bom Ela pegou a agulha E tá Gente do céu Eu nunca senti tanta dor Na minha vida Nem tatuagem dói tanto Gente É uma dor Mas é uma dor É o que vai de pessoa pra pessoa Tem pessoa que é mais sensível à dor Tem pessoa que já não sente nada Eu senti muito Porque Gente É duro Essa cartilagem Não é bem na cartilagem que pega Numa pelinha aqui Mas é duro né gente É muito duro Doeu muito Doeu muito Ardeu ruim Ficou mais ou menos uma semana doendo Depois foi tranquilo Foi suave Agora já tá Ficatrizado Praticamente Quando eu falo sobre as minhas tatuagens Já só fiz tatuagem Quando eu fiz 18 anos Porque tatuagem era uma coisa que a minha mãe não deixava Piercing ela não gosta Mas ela até que deixou passar Mas tatuagem ela não gosta Então quando eu fiz 18 anos Eu falei Eu vou fazer e pronto Tanto é que eu fiz no dia do meu aniversário O dia que eu fiz foi essa daqui É uma notinha musical É... Eu fiz com um primo meu Eu fui viajar pra Espírito Santo Pra Vitória E eu fiz essa daqui Meu primeiro tatuador E ele fez em mim Eu vomitei pra fazer essa tatuagem Pelo amor de Deus Eu vomitei Passei mal Sei lá A segunda que eu fiz foi essa aqui Em homenagem ao canal Eu fiz um claquete Eu adoro essa tatuagem Acho que é uma das tatuagens que eu mais gosto Aqui no pulso E... Eu fiz depois de praticamente um ano E junto com essa No mesmo dia Eu fiz essa Que tá escrito Believe A claquete E o Believe Foi uma fase da minha vida assim Que eu tive muito que acreditar Sabe Eu tive que acreditar muito Eu tive que ter muita fé Muita força E é isso A quarta tatuagem que eu tenho É essa aqui Que eu fiz recentemente Nova York Sou apaixonada por Nova York Morro de vontade de conhecer lá E... Eu tava procurando algumas tatuagens Na internet E eu queria alguma coisa que Passasse o que eu estava passando no momento E é... As duas fases da vida Que é a liberdade O desastre A nossa vida Os batimentos cardíacos E é tudo um ciclo Pode ver que ela é grudada Eu adorei essa tatuagem Eu fiz ela, gente Com o Luiz Baldan É um ótimo tatuador Eu indico muito Muito, muito, muito mesmo Vou deixar pra vocês aqui O link do Instagram dele As redes sociais dele Muito bom É aqui em Campinas Então, pessoal Que é de Campinas e região Se vocês querem um tatuador bom De confiança Da hora mesmo Eu indico muito pra vocês O Luiz Ele é ótimo Ele que fez essa daqui pra mim, tá bom? Então é isso, pessoal Total são quatro tatuagens E três piercings Pretendo fazer mais Tô pensando em fazer mais algumas Quando eu fizer mais Eu volto aqui E faço um vídeo dois pra vocês Uma parte dois Mostrando pra vocês direitinho, tá bom? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desculpa a ausência Mas eu vou voltar a postar vídeo direto Pra gente alcançar os 200 mil Até o final do ano Não se esqueça de se inscrever no canal Dá um joinha aqui Pra fortalecer o canal também Se você gostou desse vídeo Mostra pros seus amigos, tá bom? Um beijão, dá um boi E até o próximo vídeo